Dona Maria Dona Maria Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor A benção tia Luzia, a benção tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A benção tia Luzia, a benção tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A curu já cantou no caio da laranjeira Quem quiser tomar café Vai falar com a cozinheira A curu já cantou no caio da laranjeira Quem quiser tomar café Vai falar com a cozinheira A benção tia Luzia, a benção tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A benção tia Luzia, a benção tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café Brás pra cima, braço pra baixo Agora já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé